A busca por profissionais e parceiros qualificados nunca foi tão fácil. Ainda mais aqueles capazes de solucionar problemas e contribuir com novas oportunidades de negócios e a otimização de seus resultados. Foi pensando em solucionar problemas e apresentar soluções que surgiu o IBRAGESP, Instituto Brasileiro de Gestão e Ensino. Realizamos consultorias empresariais e treinamentos online presenciais utilizando a expertise dos melhores profissionais do mercado e softwares que facilitam o acompanhamento das metodologias empregadas e resultados obtidos. Desenvolvemos o IBRAGESP Consulting, o primeiro app de consultoria do Brasil para que vocês, nossos clientes, encontrem os melhores consultores do mercado, além dos nossos cursos e treinamentos empresariais. E não para por aí. As tecnologias utilizadas nas consultorias e treinamentos permitem que os maiores especialistas do mercado solucionem os problemas do seu negócio com valores e condições ao alcance de todos os empresários. A nossa satisfação está em ajudar, construir planos de negócios e concretizar os sonhos dos nossos clientes. O nosso extenso portfólio de treinamentos empresariais pode ser realizado à distância e acessado 24 horas por dia. Além disso, desenvolvemos universidades corporativas totalmente customizadas com a sua marca ou licenciamos os nossos conteúdos para que você reduza despesas com treinamentos. Já o nosso portfólio de consultoria conta com uma equipe capaz de transformar problemas em soluções em todos os departamentos, principalmente no segmento de segurança privada e facilities. E é assim que o IBRAGESP alcançou mais de 22 estados brasileiros com os seus produtos e serviços. Entendemos que a força de uma empresa se dá pela soma das capacidades e habilidades de sua equipe e parceiros. E por isso estamos avançando pelo Brasil com um modelo de consultoria e de treinamento comprometido com o resultado. Transformando o problema em solução. Vencendo dificuldade e transformando-a em oportunidade. Sonho em realidade. Seja referência no mercado. O IBRAGESP convida você para fazer parte dessa era, que já conta com diversos clientes satisfeitos com os nossos produtos e serviços. E com o apoio do IBRAGESP, eu acabei realizando um sonho, que é a construção do Complexo Jurídico Oliveira Campanini Educacional. Baixe o app IBRAGESP Consulting e surpreenda-se.